Esse momento é aquele instante em que nós vamos elevar os nossos pensamentos para fazer a sintonia com os nossos patronos espirituais, nossos benfeitores, que nesse momento já se encontram no ambiente, nos preparando todos aqueles elementos que possam nos ajudar. Estes amigos que nos acompanham há tantos séculos, e nesse momento eles se felicitam, porque nós estamos começando a nos despertar, começando a valorizar a oportunidade de nos intercambiarmos com o mundo espiritual superior. Então, nesse momento que vamos iniciar a nossa jornada, meu coração se sensibiliza, porque me vem aqui à mente a figura de um grande amigo espiritual, o nosso irmão Arnaldo Rocha. Arnaldo, sempre quando começava as suas reuniões que ele coordenava, ele avocava a presença de Jesus e fazia o Pai Nosso. Em homenagem a este amigo, que não gostava de homenagens, mas reverenciando a presença dele entre nós, nós vamos lembrar de Jesus no capítulo 6º de Mateus, quando nos ensinou a poesia do intercâmbio com Deus, dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor Jesus, nós te suplicamos, abençoe a todos que nesse momento nos encontramos na casa de Kardec, que possamos receber a medicação que necessitamos. fortaleça a nossa fé, a nossa esperança para os dias que se aproximam. Mas também, Senhor, suplicamos que o Senhor estenda essas bênçãos para todos que sofrem, para todos os lares aqui representados. visite, Senhor, a todos os lares, a todos os corações que estão sintonizados com a transmissão da nossa reunião. De sorte que o teu amor se torne mais uma vez um fulcro e radiador para atender a todos aqueles que suplicam o teu. divino atendimento espiritual. Que a nossa reunião possa seguir naquele clima de amizade, de alegria, de respeito, de igualdade, de liberdade de expressão e de fraternidade. Que possamos chegar ao final do nosso trabalho nos sentindo todos revigorados, felizes e preparados de alguma sorte para sairmos de volta para o mundo. Para cumprirmos a nossa missão de aprender os teus ensinos para servir cada vez melhor. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, iniciamos o nosso trabalho abraçando a todos que estão presentes na casa, aos nossos amigos da rede, Amigo Espírita, os nossos companheiros que se encontram no chat da sala conferência, os nossos também ouvintes e amigos da rádio Brasil Espírita de Maceió. Que todos possamos nos sentirmos abraçados por Jesus nesse momento. Muito obrigado a todos. Bom, gente, para quem está começando, acessando o trabalho pela primeira vez, nós trabalhamos aqui nas sextas-feiras com o estudo do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris. Codificado, ordenado por Allan Kardec, que teve a competência de codificar uma série de questões, uma série de orientações que foram passadas pelos Espíritos, respondendo indagações de várias pessoas, e coube a ele dar uma sequência lógica a esse trabalho e, obviamente, formular também, ou melhor, formular a maior parte destas 1019 questões que são levantadas na obra. Doutrina espírita tem como base o livro dos Espíritos e os livros que depois se desdobraram, dando continuidade à obra, como o livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, posteriormente, o Céu e o Inferno, em 68, Gênese. E temos também a Revista Espírita, que é uma coleção maravilhosa. Aí nós vamos conhecer Allan Kardec, vendo as suas cartas, as suas palestras, as suas experiências, o contato dele com os Espíritos. É uma obra fabulosa. Eu costumo dizer que, nessa encarnação, se a gente ficar estudando apenas a Codificação Espírita e a Revista Espírita, nós temos material para umas 30 encarnações. Então, para vocês verem o que nós podemos ter só que a gente não, muitas vezes, valoriza. Até por desconhecer mesmo. Bom, o livro é dividido em quatro partes, nós estamos na segunda parte, capítulo VI, intitulada Vida Espiritual, no tópico Lembrança da Existência Corporal. Na última semana, aliás, nós agradecemos, porque na última semana nós estávamos no Paraná, em Curitiba, sexta-feira, especificamente, nós estávamos na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu aproveito para mandar um abraço, porque temos várias pessoas que nos acompanham ao vivo, fomos recebidos de uma forma extremamente calorosa, e a cidade é muito calorosa, foi muito legal. E no sábado, nós estivemos em Curitiba. Sexta-feira passada, quem fez o estudo foi a nossa querida Maria Azevedo. E ela veio falar sobre a desencarnação, não foi isso? Pois é. Então, a gente agradece aqui a Cida, mandando vibrações positivas para ela. Há 15 dias, nós trabalhamos a questão 304, 305. Elas são pequenininhas. Pode ler? Pode reler? Para todo mundo sintonizar? Lembrança da Existência Corporal, 304. O Espírito se recorda da sua existência corporal? Resposta. Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao Espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não. Ela lhe vem pouco a pouco como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida em que nela fixa a sua atenção. Pergunta 306. O Espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas, em razão das consequências que resultaram para a sua condição de Espírito. mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará a importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Só para mim não forçar a voz. Então, essas questões vêm apresentar para nós um desafio extremamente importante para que a gente possa construir o pensamento em conjunto. Livro dos Espíritos, Doutrina e Espírito, eu costumo dizer que você não aprende na letra. Doutrina e Espírito se aprende com o que está por trás da letra. O que é que significa isso? Não basta você ler e ter informação. A gente tem que aprender a tirar o espírito da letra e inclusive adequar, adaptar ao nosso modo operante, à nossa realidade. Porque senão fica sem sentido. Para que eu vou estudar, por exemplo, a imortalidade da alma, a vida espiritual, se eu não vou me preocupar com ela, vou trazer para o dia a dia, ou isso vai significar algum ponto que possa me auxiliar num processo de renovação. Deu aí? Como diz Paulo, se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação. Olha que bonito. isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 15. Se não existe essa realidade, porque o que eu estou fazendo aqui? Se os espíritos se comunicam, qual o conteúdo que eles estão oferecendo que podem, que pode me auxiliar? São pontos. e acima de tudo, verificar como nós estamos operando, ou qual é a nossa posição, que vai refletir no pós-morte, ou quando eu deixar o corpo físico e for encontrar com estes que estão vindo aqui o tempo todo intercambiar conosco. Deu aí? Bom, o espírito recorda da sua existência corporal? Eu faço a seguinte pergunta. Vamos estrear o nosso visitante, o Albrey. Albrey, essa é a pronúncia correta? Se tiver errado, você pode puxar o orelha. Albrey, você se lembra de tudo que aconteceu na sua vida num estalar de dedo? Não é possível. Natural. Você vai ter que fazer um esforço para mergulhar no passado para verificar aqueles pontos que são possíveis lembrar ou que têm a ver lembrar. Porque a memória nossa, Hermínio Miranda traz um simbolismo muito interessante, que a nossa, pior que esse pessoal mais novo aqui, talvez, Marcândia, não vai entender o que eu vou falar, não. Mas vamos lá. Porque antigamente, na minha época, a gente escutava a música através do disco. Disco de vinil. Só época, não é, Dora? Isso é CD, agora é pendrive. Então, o disco de vinil. Como é que é o esquema do disco de vinil? Você tem uma agulha, é, 33, eu peguei época de 78 RPM, que é esse disco pesadão, você gosta desses. É aquele pequenininho. Compacto, você lembra o compacto? Beatles lançava as músicas era tudo compacto. Era uma música só. Aí depois eles lançaram o compacto duplo. Era de um lado e do outro. Como é que funciona? O disco, ele tem as trilhas, você tem uma agulha que fica em uma posição, e ela vai mudando de trilha até chegar no final do disco. O Hermínio Miranda faz um simbolismo da nossa mente associando com um disco. Você tem uma agulha que é o mecanismo que vai estar sendo acionado para você fazer a leitura. A leitura do arquivo que está no disco. Agora, é interessante porque as trilhas, se eu estivesse perto do quadro, eu ia ali. As trilhas, elas são próximas umas das outras. Quer dizer, uma trilha que representa uma experiência, ela está muito próxima daquela que antecedeu e daquela outra que advirá. Então, o nosso presente, quando ele busca o passado, ele vai percorrendo determinados departamentos, determinadas instâncias, que vão como que construindo a própria imagem. Agora, a pergunta aqui é, quando o espírito desencarna, ele se lembra do que aconteceu com ele? Na questão 304, vem dizer que sim. Está aqui em nível geral. Ele vai se lembrar e vai dar belas risadas por conta do que aquilo que antes ele valorizava e agora ele vai ver que é assunto infantil. Nós fizemos esse estudo aqui há um mês atrás, até para definir o seguinte, que muitas vezes o que você valoriza agora não vai ter importância nenhuma depois. Aliás, a gente gasta muito tempo valorizando algumas coisas que não têm sentido. Você briga com uma pessoa muitas vezes por uma coisa que lá na frente vocês dois vão sentar e falar assim, puxa vida, olha que nós nos atracamos, não tem sentido nenhum. No mundo espiritual com tanta informação, com a realidade, o mundo espiritual para Kardec é como se a gente subisse ao monte e pudesse observar a nossa trajetória, a nossa história com uma ótica de cima. O que para nós é uma surpresa, está depois da curva, lá no mundo espiritual você vai ver que são coisas que estavam mais ou menos delineadas para acontecer. E as surpresas do caminho é que efetivamente nos emulam a dar respostas, a fazer escolhas. E nesse mecanismo de escolhas é que você vai desenvolvendo-se. É assim que você vai evoluindo, é na escolha. É construindo o caminho, como é um pensamento que a gente usa muito, de Hermes, é construindo o caminho ou é caminhando que você constrói o caminho. Esse é um dos pontos importantes. Então, na vida atual, a gente se lembra daqueles pontos que nós nos esforçamos. Ou outros que emergem do nosso inconsciente por uma circunstância que a misericórdia divina favorece. e se emergiu, é porque é uma história que você precisa de prestar atenção nela. Você estava lá no aniversário da mamãe, não é? Gente, vamos fazer prece para a mãe da Dora. Fez aniversário quarta-feira, não foi, Dora? Quantos aninhos que mamãe fez? 89. Oxalá, a gente chegue lá, bom, 89. No aniversário que estava lá toda a família Gonzaga, não é? Reunida. 100 pessoas. Jesus. E olha que hoje, para reunir as famílias para fazer festa, costumam em seis. Porque hoje vai reduzir a fertilização, a produção. Na época da Dora, olha para vocês verem. 100. Imaginem 100 pessoas numa mesma família reunida numa festa. É uma festa. É uma festa. Quantos assuntos surgiram que fizeram com que aquelas 100 pessoas fossem para o passado recordar de alguma coisa. Então, essa festa, esse encontro foi extremamente importante para todo mundo. Bem-aventurado aquele que pega a lembrança, que analisa aquele mecanismo como um ponto de reflexão e de aprimoramento. Então, Deus, eu vou falar de uma forma filosófica, Deus favoreceu aquele encontro, para que todos pudessem ter a oportunidade de trabalhar alguns aspectos com vistas ao futuro. É preparação para o futuro. Então, essas lembranças são ocasionais, porque não dá para você reunir uma família de 100 todo dia. Olha lá que uma vez por ano ou de 5 em 5 anos. Enfim, aí a gente vai desencarnando de 5 em 5 anos, eu tenho que adequar, 5 em 5 anos dentro de uma cronologia macro, maior, de evolução, porque a gente tem um mapa espiritual que a gente, por exemplo, o André Luiz nos auxilia no livro Missionários da Luz, que ele vai falar, por exemplo, do planejamento reencarnatório do Segismundo, aí ele explica que tem todo um mapa, que tem planejamento, que existem participações, adesão ao projeto, por exemplo, os seus pais aceitam te receber, você já se compromete com eles para trabalhar em outras bases, aí vem a questão do futuro, possivelmente filhos, operação, trabalho, profissão, tudo faz parte de um planejamento. Embora a gente possa mudar. Se você resolver fazer igual a maioria está fazendo por aí, chutando, chutando a barraca, uma instrumentação toda para o alto, você pode alterar, você tem livre-arbítrio. Mas dentro de um plano, de uma elaboração mais, vamos dizer assim, mais geral, esse planejamento é extremamente importante. Agora, esse planejamento, ele é muito pequenininho, perto de um planejamento maior, que engloba, por exemplo, muitas encarnações. Viu, Gino? Isso é um assunto que você pode abrir demais, não, porque confunde as pessoas. Eu já tenho dificuldade de entender o que é planejamento de vida. Está no cartão de crédito, lá no vermelho, porque não planeja as coisas do dia a dia. Você vai falar de planejamento de uma vida inteira, já complica. Se eu for falar de planejamento de muitas encarnações, em bloco, aí vai deixar o pessoal bem pirado. Mas, ou seja, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais o alcance dele se amplia também. Então, Jesus, por exemplo, quando antecipava, ele via o futuro, não é? Naqueles tempos, como ele fez a previsão dos momentos que a gente está passando por ele agora? Ele tinha a condição de mergulhar no tempo, porque existe toda uma esquemática de probabilidade que o alcance dele permite. Nós estamos trabalhando com questões muito simples, muito simples, e a gente tem muita dificuldade. Então, a vida vai favorecendo que você se recorde de algumas coisas para que elas, portanto, então, sejam base para aquisições futuras. Quando você desencarna, você vai se recordar em bloco. Na questão 305, vai dizer o seguinte, a lembrança é completa e inesperada aos espíritos? Não, porque se o mecanismo da nossa mente funciona de uma forma gradativa para você recordar das questões que aconteceram com você nessa encarnação, quando você desencarnar, o mecanismo é o mesmo. A performance da sua mente é a mesma. Você não vai virar santo, não vai adquirir sabedoria plena porque o corpinho ficou por aqui. não. Lá no mundo espiritual, obviamente, que a gente vai ter condições de pensar com mais alcance, com mais profundidade. Mas o desenvolvimento, a forma com que a mente raciocina, o caminho que ela percorre para construir um pensamento é o mesmo. Entendeu, Gislaine? Você, como espírito, pode ganhar o quê? A sensibilidade. Pode. O seu raciocínio pode ficar mais rápido. Sim, não tenha dúvida. A sua sensibilidade mediúnica, por exemplo, amplia. A sua capacidade de evolução, de transporte no mundo espiritual é outra. É outra. Aqui na Terra, a gente perde 90% da dinâmica do espírito. Sabia disso, Marcão? Nós perdemos muito. Por isso que, muitas vezes, o indivíduo, a gente aprende isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente faz um estudo sobre a aflição. Você sabe que a aflição que é um mecanismo, um sentimento que promove emoções diante das auguras do caminho? O homem não sabe disso, porque é instintivo. Mas a aflição, ela está numa razão muito direta de o espírito recordar do mundo espiritual. Como assim? ninguém em sangue consciência que é problema. Quer? Você quer? Pode mandar um passaporte para você ir lá para que é a região do problema? Ninguém quer. Quando nós estamos diante do problema, a reação do espírito, instintivamente, ele quer perpassar, ele quer sobrepor, ele quer ficar livre do problema. pelo fato de não se deslindar da dificuldade de uma forma mágica, embora nós, místicos, ainda estamos querendo isso, e por isso que se procura religião, procura o sacerdote, procura o médio, procura o território espírita, por exemplo, para se ver livre do problema. pode até ser um vazio existencial, não tem problema. Eu não quero entrar no mérito, mas a gente busca para ficar livre. O que não está errado. Ok? Não está errado. Todos nós, isso é uma prerrogativa do espírito, tanto que Jesus carinhosamente, no capítulo 7, de Mateus, ele diz para nós, pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Este é o movimento, você tem que buscar mesmo. Agora, num desenvolvimento, uma abertura de visão, o espírito vai se conscientizando na evolução que o negócio não é ficar livre do problema. A questão é desenvolver o problema. a questão. Porque você desenvolvendo, esmiuçando, encontrando solução, você está resolvendo uma pendência. Entendeu? resolvendo a pendência, diz o Leandro, você está se candidatando para outro problema. Aqui ele está resolvendo. Existem coisas na nossa vida que se a gente for prestar atenção, elas têm uma tônica muito parecida uma com a outra. Ou seja, o problema, a dificuldade que nós temos de lidar com os desafios, é uma dificuldade. os desafios podem mudar de cor, do jeito, do lugar, no tempo, mas caracteriza que nós temos uma questão a ser resolvida. Então, a providência divina vai nos favorecendo o tempo todo para que a gente, para se resolver as questões, os problemas, a gente possa buscar na nossa história aqueles pontos que vão fundamentar a resolução do problema. É uma questão de gradação. Então, no mundo espiritual, a gente tem informações, porque automaticamente, por ser o mundo espiritual a casa do espírito, olha o que eu estou dizendo. A gente aprende em doutrina espírita que esse mundo aqui, ele é transitório. que o mundo real e definitivo é o mundo espiritual. Quer dizer, nós estamos fazendo um estágio aqui, porque a nossa casa é lá. Entendeu, dona Neuza? A nossa casa espiritual não é aqui. Nós estamos fazendo um curso aqui, nós estamos aqui por um período que é muito rápido. Diga-se de passagem. É muito rápido. E quanto mais o tempo vai passar, mais a gente vai ficar mais preocupado, é mais. Nossa Senhora. Quando a gente vai cortar cabelo, Jesus. Aí eu olho para o chão lá fora, eu falo assim, meu Deus, não recupera. Foi embora. Foi embora. Isso é só para você dar uma risada. E passa numa velocidade. Sou murta. Sou lembra quando o senhor fez 18 anos e entrou para o exército? O senhor se lembra? Não foi antes de ontem? Foi antes de ontem. O senhor murta, graças a Deus, está com 68 anos. Olha para você ver que vigor. Mas foi ontem, não foi, senhor murta? O senhor gostou dos 68? Deu uma ajustada boa? Ganhei o coração do senhor, fiquei bem na fita. Pois é. Passou, ontem, as meninas. Ontem foi a festa de debutante. Está hoje ela aí no clube da melhor idade. E ontem foi a festa da debutante. hoje ela está lá dançando valsa, indo para Caldas Novas, fazendo aquelas viagens maras, fazendo academia na praça, porque a prefeitura favorece. E estamos aí na melhor idade. E foi ontem, Marco Aurélio. Aí a gente vai se recordando do ontem. Olha que bonito isso. Isso é para a gente que estamos nessa idade ficarmos felizes. a gente lembrar do ontem. Foi ontem. Foi ontem. E nós estamos aqui com o vigor espiritual da época de debutante. Dona Nilce assustou. Eu não estou falando do corpo, porque o corpo não tem jeito. Vai ficando pesado, vai faltando óleo nas engrenagens, entra na fase daquele pássaro que ninguém gosta, que é o condor. com dor aqui, com dor lá, cheio de dor, até o dente. Começa tudo dar problema. Aí o Chico, certa feita, mandando uma carta para um coração muito querido, a gente vai publicar isso em breve. O Chico falando na carta, o Chico era muito engraçado, ele falando que ele estava com um problema no coração, nas pernas, nos olhos, e ele foi descrevendo. Aí, por fim, ele falou assim, eu confesso que me sinto numa época chamada a época da dor alhada. Aí que eu li a frase várias vezes para entender que ele estava falando que era uma sequência de dores. É igual, é tanta dor que dá até para embaralhar, é dor alhada, e etc, etc, etc. Mas o espírito é jovem. O espírito é jovem. Por isso é que você vai entender um ancião que está na beira da desencaração, ele fala assim, puxa vida, mas tem hora que eu me sinto novinho em folha. A forma de pensar, de ver. Então, quando se desencarna, olha que beleza, quando se desencarna, no caso, quando se desencarna mais idoso, a primeira coisa que você quer, que você vai perder e quer esquecer do corpo. Não é, Marcão? Porque o corpo era impeditivo, era dificuldade, era o impedimento de você se desenvolver. Então, você já começa a entrar num processo de libertação, quando o espírito está nessa condição. Porque tem espíritos que desencarnam, precisam ainda de óculos. Ele se sente com miopia. Está arriscado pedir urinol, bengala e um copo para guardar a dentadura. Você acha que eu fui infeliz? Mas é. Estou falando sério, Marcão. Por quê? Condicionou. Então, nós estamos falando de lembranças, não é? Lembranças. Então, nós precisamos entender o painel que vai se abrir para nós que estamos desencarnando para verificar qual que é a nossa posição espiritual, inclusive, para ter essas lembranças. o indivíduo desencarna, por exemplo, num acidente. Um acidente complicado, enfim. É natural que ele se desperte no mundo espiritual com a mente focada naquela cena, naquele acontecimento que foi, que de repente foi abrupto. Por quê? Até abrindo parênteses. desencarnando de acidente não significa que é abrupto para todo mundo. Tem espírito que é retirado antes, sabe? Dependendo do merecimento, não sente nenhum impacto. De repente, o susto já é o ponto fundamental para a desencarnação. Uma parada cardíaca antes do desenrolar daquilo que para nós é aquelas cenas chocantes. Agora, se o espírito desencarna recebendo esse impacto, esse choque, é natural que no mundo espiritual ele esteja impactado. Deu aí? Isso é comum. Da mesma forma que o indivíduo desencarna de uma forma mais suave, mais branda, etc., vai apagando, igual uma velhinha, etc., é natural que ele, quando se despertar no mundo espiritual, ele pode ter, dependendo da condição do espírito, ele pode ter aquela sensação que ele está despertando de um sono, de manhã com o sol visitando o vitral, um oxigênio mais leve, ele vai se sentindo mais rejuvenescido. Só que para ele entender que ele desencarnou, existem processos que vão serem empreendidos, desenvolvidos, para que isso não seja um choque para ele. Vocês desculpem, eu estou abrindo, saí do texto, para a gente contextualizar e refletir numa situação possível, que pode acontecer com qualquer um de nós, que já aconteceu conosco, por certo, para a gente entender se esse painel vai favorecer ou não o espírito se lembrar dos acontecimentos da sua vida. Porque ele pode ficar no mundo espiritual um tempo longo, preso, só naqueles últimos momentos que ele teve na encarnação. Deu aí? Imagina um indivíduo que desencarna com ódio. Ódio na alma. É a tendência natural que ele, no mundo espiritual, ele continue alimentando esse ódio. Qual que é o significado do ódio? O que redundou o ódio? Ele pode, inclusive, partir para uma aventura de cobrança. Então, ele vai ficar lembrando o quê? Daquele acontecimento que foi complicado para ele. Deu aí? Nós temos situações em reuniões mediúnicas que a gente atende espíritos que estão presos no século XIX, Brasil Colônia. No século XVIII, Brasil Colônia, não? Não, XIX também. Nós temos espíritos que a gente atende que estão vinculados ainda ao período da princesa Isabel. D. Pedro II. Atendia um espírito há pouco tempo que ele estava vinculado a um processo de extração de ouro lá nos tempos de Dom João VI. Porque o circuito dele está fechado naquele contexto. Isso eu estou colocando assim, um período curto, tá? Porque atendemos espíritos que estão vinculados à Roma Antiga. Há pouco tempo atendemos um espírito que estava vinculado à Índia, de 5 mil anos atrás. o espírito está fechado do mundo espiritual. Os arqueólogos abrem aquelas câmaras lá de Guizé, costumam estar abrindo, na realidade, fendas para espíritos saírem daquela prisão. é natural que existam espíritos que foram, construíam a ala, a sala, a sala, a sala do faraó. Não podia sair, porque senão eles iam contar qual que era o caminho. E foram enterrados lá. então, costuma, espíritos estão nessa situação. A cabeça dele ainda é uma situação imperial, do Egito. Vocês entenderam? Mas eu não queria confundir. Vamos trazer para o nosso contexto atual do século XX, por quê? De uma forma mais simples, o relembrar dos acontecimentos da vida é um processo exuberante para o espírito. É terapêutico. Deixa eu dar mais um exemplo. Uma pessoa que desencarna em uma idade mais avançada, o que acontece com o psiquismo dela? Quanto mais ela vai envelhecendo, ela vive um processo psíquico que é o inverso da criança que está se desenvolvendo. Então, uma criança, quando nasce, ela vai demorar ali, em tese, em torno de sete anos para completar a reencarnação dela. Por isso é que até os sete anos, que para algumas é cinco, para outras é seis, para outras é dez, mas sete é um número que o André Luiz apresenta como simbólico. Até os sete anos, a criança vive muito mais uma realidade espiritual do que a do mundo objetivo. Porque os laços ainda não estão totalmente ajustados para que ela viva na objetividade do nosso contexto horizontal do mundo. Então, quando ela passa dos sete anos, que ela vai começar efetivamente a empreender uma dinâmica de fixação das pegadas na terra do mundo, até chegar na idade da adolescência, dos conflitos que vão aparecer, da verificação do que recebeu dos pais, da vida atual, com a bagagem que ele traz como espírito, esse processo dessa salada de fruta, que eu vou carinhosamente chamar, acontece na adolescência. para chegar em uma idade mais de juventude, mais de madureza, aonde já estão os pontos definidos daquela encarnação, o espírito está numa dinâmica de muito aprendizado, de muita energia, de muita semeadura. A colheita não é tanta, mas chega em uma idade mais avançada, esse processo vai acontecer de uma forma contrária. ele vai perdendo a vitalidade, então ele deixa de semear tanto e passa a colher mais. Deu aí, Doro? Então, quanto mais velho, mais nós vamos nos exercitar para novamente ganhar sensibilidade, ganhar sensibilidade. Porque a própria dinâmica da vida vai favorecendo. Você não está mais no ramejão do dia a dia, do trabalho, do bater o prego, o martelo no prego, e etc, etc. Aí você vai ganhando o quê? Percepção, sensibilidade, a sua memória, você começa a trabalhar com as lembranças. Aí quanto mais velho, por exemplo, aquelas pessoas muito idosas, a gente não fala que o velhinho vai se tornando uma criança? Hein, Gislaine? Vai se tornando uma criança, e etc, etc. Mas você já viu um menino que não é temoso, filha? Só para me proteger, a minha turma? Porque é natural. Aí começa a perder os limites também, até perigosos. O Arnaldo que falava com a gente, olha, eu não estou podendo ficar falando demais, não. Porque depois que você passa dos 80, você perde o limite, você não fica muito preocupado com o que você está falando, não. Aí solta os cachorros. Isso era um jeito muito carinhoso do Arnaldo falar. Mas vai se tornando criança mesmo. Porque está se preparando para viver qual procedimento? Não é o da desencarnação? Ou nós vamos ficar para a semente? Outro dia eu falei isso aqui, cometi um, eu troquei tudo. É ficar para a semente, não é? Que fala? Ah, é isso mesmo? Pois é, vai ficar para a semente. Aí tem livros que falam de um elixir da longa vida. Vocês vão tomar elixir da longa vida para ficar perpétuo? Não, você vai desencarnar. É da lei. Duas coisas que americanos falam que é fato que vai acontecer na vida. É pagar imposto e morrer. Você não tem a dúvida que isso é fato. E ainda mais no nosso país. Paga imposto para um monte de gente não pagar imposto e ficar morrendo de rir daquele monte de gente que paga imposto. Não tem problema. Vocês podem ir para a rua. Então, vamos voltar para refletir o seguinte. Vai ficando sensível, vai se tornando criança no sentido de sensibilidade, de pureza da alma, de abertura de raciocínio. Não estou falando nada daquelas situações das enfermidades mentais, naturais, da idade, etc. Eu estou dentro de um plano de elaboração mais geral. Aí o espírito vai desencarnar de uma forma natural. Deu aí? E desencarnando de uma maneira natural, a adaptação dele no mundo espiritual vai ser muito mais simples do que um menino que desencarnou com 18 anos, não é? Como aquele que aí numa festa tomou não sei quantos litros de vodka. E o que aconteceu com o menino? Coitado. Vai chegar no mundo espiritual, vai ter que fazer um processo de adaptação que é seríssimo. Deu aí? Porque liquidou a própria vida. Como você pode liquidar a própria vida dirigindo um carro a 300 por hora sabendo que o limite é 60. Como é que vai acontecer depois? Nós vamos ter que passar por um processo de ajuste. Aí, inclusive, a gente vai entender o depois de jovens desencarnando em idades precoces, com câncer, com doenças outras, não é? Por quê? Como o Chico dizia, são espíritos, são reencarnações, o termo correto é espíritos completistas. Esse é o termo que o Chico usava. Completistas. Por exemplo, o indivíduo tinha um planejamento reencarnatório de viver até os 65. Aí, aos 50, ele cessou o procedimento por vontade própria. Quer dizer, ele antecipou 15 anos no processo. Então, muitas vezes, pode acontecer dele reencarnar para viver um procedimento para completar aqueles 15 anos. Como uma oportunidade de valorização da vida. Aí, ele vai desencarnar jovem. E os pais que vão viver aquela situação, como nós acompanhamos tantos dramas, pais vendo os filhos novos indo para o mundo espiritual é doloroso. É muito doloroso. Mas, geralmente, são aqueles que vão viver a dor que foram co-partícipes do processo que, efetivamente, ocasionou a desencarnação precocemente do espírito numa outra existência. A definir que nada acontece por acaso. Estamos todos dentro de uma engrenagem extremamente importante para o aprendizado e para a libertação do ser. Marcão. Fechado. O pessoal está falando a várias questões conversando aqui a respeito de essa questão de desencarnação. E o pessoal se tropeou a questão da lei de preservação como é que o instinto do ser e a lei de supervivência. Aí o Raimundo, infelizmente, ele não colocou a falsidade. O Raimundo perguntou para o Arnaldo, para o Arnaldo, para a gente e por que que tem medo da pessoa sempre que faz espírito e que tem medo de desencarnação? Essa pergunta é ótima. Agradeço a participação do Raimundo, não é isso? Raimundo, um grande abraço, um abraço para o Arnaldo, a todo mundo do chat. Medo da desencarnação. Emmanuel foi questionado no livro o consolador sobre a questão de espíritas que conhecem as leis. Se por conhecer a lei, se existe algum tipo de privilégio para quem conhece a lei. Aí Emmanuel define que, pelo contrário, o conhecer pode trazer mais responsabilidade. Então, quer dizer, você ter as informações que revelam sobre o processo da desencarnação, o mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade, etc., 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 na realidade, são oportunidades que nós vamos tendo de nos preparar para tal. Agora, se não há uma preparação, vem uma questão natural que é medo e culpa. Guarda isso. Medo e culpa. Os psicólogos, o pessoal dos tratados da psique, explico isso com muita autoridade. O medo, o medo está na razão direta do ignorar. Por que a humanidade sofre? Porque desconhece. Primeira coisa. Quem não conhece a lei é escravo da lei. Teme a lei. E o que faz é lei. se o grande tratadista da psicologia humana, que é Paulo de Tarso, coloca isso para a gente. Se você não sabe, o que você fizer está escrito, é a sua lei. E você vai ter que conviver com essa lei. Agora, quando essa lei começa a te trazer respostas, essa lei, o compreender a escolha, vai te trazer o quê? Uma conscientização do que você fez. E essa conscientização traz para o resultado a chamada culpa. Então, quem tem medo e quem tem culpa, como a grande maioria, grande parte da humanidade, é porque ignoram completamente o processo da evolução espiritual. Não estou falando de religiosidade. Por quê? Religiosidade é inata do Espírito. Você não passa a religiosidade para ninguém. Você pode induzir, você pode influenciar. Bem-aventurado o pai que influencia o filho. Para ele, sempre está lembrando que ele tem um compromisso de gratidão com Deus. Então, orar, refletir nos momentos difíceis, estes movimentos são obrigação do pai, que se comprometeu com o filho nessa área também. Mas, como a grande parte da humanidade, composta de quase oito bilhões, oito, gente, reflita, oito bi, e a grande parte desses oito bi desconhecem. Agora, existe uma parcela que conhece. Mas, conhece em que sentido? Cognitivo. Já leu o livro dos espíritos? No nosso meio espírita, eu vou falar isso com muito carinho, com respeito, mas é a realidade. No nosso meio espírita, se você fizer uma enquete, eu sou capaz de afirmar que 90% dos espíritas temem a desencarnação. Quer ver? Vocês estão prontos para desencarnar? Pergunta o pessoal do chat. Vocês estão prontos? Pergunta a Cleusa, Cleusa, você topa desencarnar, deixar a Carol? A Cleusa está cuidando a Carol lá em Portugal, que a filhinha dela fez uma cirurgia, vou bulir com ela, como dizia meu avô. Vou bulir com ela. Carol, Cleusa, você topa desencarnar? Cláudia, você está preparada? Deixar a alma gêmea? Fabrício, você está preparado para deixar a alma gêmea na desencarnação? Eu já conheço a frase do Arnaldo, ele tem medo da morte, mas de morrer não, está bom, é um zero a zero, é um sabonete, é um quiabo que é uma beleza. O outro falou ali, disse, não, eu ainda tenho muito que aprender com ela. Ele não quer encarar a onça da desencarnação. Estou brincando com ele, eu não tenho autoridade para avaliar o que ele falou. Mas, nós não estamos preparados para a desencarnação. No fundo, no fundo, existe um trabalho a ser feito. Um trabalho a ser feito. Agora, aí a gente vai lidando com a atividade assistencial da casa espírita, uma coisa que a gente tem aprendido. Quando a notícia bate na porta da gente, o espírito, ele adquire uma capacidade de enfrentamento numa grande maioria, toda regra tem exceção. E a luta para vencer o obstáculo se torna uma coisa exemplar. Eu tenho amigos oncologistas. E sempre que estamos dialogando, eles nos contam sobre os pacientes que eles tratam. Quantos testemunhos de fé? Porque não tem outro jeito. Aqui a gente esconde. Aqui a notícia ainda não bateu. Eu recebi hoje um telefonema de um coração muito querido, muito amigo. Era mais ou menos umas 5 e 15, mais ou menos, 5 e 13, que eu olhei no relógio. Estava preparando para vir para cá. e a pessoa me disse assim, faz uma prece por mim na FEAC hoje, porque eu estou precisando. Eu descobri uma questão. E você vê o movimento do espírito nesse momento, é uma coisa assim que mexe, que mexe com a gente. o neto, vou dar o nome dele, neto, grande José Ávila, amigo meu lá da União Espírita Mineira. Lembra, a gente viajava para o Triângulo Mineiro para uma jornada de seminários, palestras espíritas, e ele veio me contar de um infarto que ele teve. E ele falando assim, puxa vida, eu, berço espírita, estou caminhando por 60 anos de idade, minha vida toda foi dedicada ao espiritismo. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de consolar, de caminhar junto no meio dos momentos mais difíceis. Mas na hora que o negócio é com ser, o papo é diferente. O papo é diferente. Então, nós estamos falando do espírito que está desencarnando, que vai se lembrar. Ele vai se lembrar de uma forma abrupta, ele vai se lembrar com detalhes? Não. Não vai. Porque imagine um espírito como esse, essa história que a gente está levantando aqui, do indivíduo que vai encarar um problema sério durante muito tempo, por exemplo. Aliás, a doença em si é uma das maiores oportunidades que o espírito tem de recordar. Então, quando Jesus cura o paralítico, e ele diz para ele, vai, tua fé te salvou, toma a tua cama e vá para a sua casa. Emmanuel comenta esse trecho. Jesus, quando fala para o paralítico que se recuperou, tomar sua cama e levar para casa, ele está referindo a cama, o leito, como uma circunstância para não esquecer jamais. demais. Porque, deitado numa cama necessitado de amparo, de ajuda, de remédio, impossibilitado de estar trabalhando na objetividade da horizontal do mundo, o espírito está sendo convidado a repensar a vida. Só que o Emmanuel eu continuo raciocínio dizendo infelizmente a maioria dos enfermos querem se levantar do leito para voltar a fazer tudo que faziam antes que ocasionou no deitar no leito. Poucos são aqueles que valorizam para não recalcitrar contra os aguilhões. Deu aí? Então, nós temos dificuldades? Temos. Mas como hoje é um treinamento para a morte, gostaram? Vocês vão voltar semana que vem? Topa? Semana que vem a aula vai ser mais apertada. Pode ser que a nave está para estacionar na porta de tua casa. Porque é uma luta essa nave. Você conhece essa nave, Gerson? Essa nave da desencarnação? Você fica sete meses sem ir no velório. Aí, de repente, o elefante toca. Oh, mãe de fulano, primo de Beltrano. Oh, é mesmo. Vamos lá. Aí você vai lá solidariamente, abraça, faz a prece, e etc. Aí você volta para casa. costuma, você nem sair do cemitério da colina e o celular toca. Oh, ti de fulano. Aí você está no caminho. Oh, coincidência. Ele foi lá para o bosta da esperança. Aí não sei quem está lá. Jesus, você costuma ficar 15 dias só frequentando o velório. Já aconteceu com você? Aí eu e a Maria Abreu, esposa do meu saudoso querido amigo Oswaldo Abreu, lá do Grupo E-Mora, a gente falava, tem uma nave que quando ela passa, sai levando, vocês já observaram isso? Aí eu pergunto para vocês, é coincidência? Será que é coincidência? Bom, mas não vou entrar no mérito, então vocês vão me chamar de místico. Mas eu quero dizer o seguinte, você sabe como é que você pode se preparar para desencarnar, Gislene? Você já parou para pensar? Já parou para pensar, dona Nilza? Como que nós podemos fazer um treinamento a senhora tem vários treinamentos, treinamento esportivo, treinamento de dança, ah, dona Nilza, a senhora está me devendo treinamento para fazer arroz. É, ué, pois é, só tem que me convidar para ir na casa da senhora, que é lógico que vai ser lá em casa, que eu vou gastar meu óleo, meu arroz, tem que ser na casa da senhora, vou ensinar ela a fazer arroz cachoeiro. Dona Nilza, fechado? Aqui, duas horas a senhora vai ficar craque, tá? Mas aqui tem treinamento para desencarnação também. Essa senhora, essa, a filha que eu queria ter. Treinamento de todos os momentos. Não, mas é esse o desafio. Como é que você vai treinar para desencarnar? Qual que é o problema da desencarnação? Não é o apego ao que ficou? A gente não está estudando sobre a questão da lembrança? Aí ele desencarna, aí ele vai lembrar da alma gêmea que ficou em casa. Aí ele já logo pensa, ela com 36 para 37, mês que vem, ela vai ficar viúva até encontrar comigo depois que ela chegar do lado de cá. Duvido. Ou então volta para fiscalizar. Aí vai fiscalizar. Nossa senhora, já começou a complicar. Então como que você tem que treinar para desencarnar e não ficar apegado à alma gêmea? trabalhar libertando-o. Não olhando para ela como um objeto de posse. Porque a posse, ela destrói, ela macera, ela dificulta. se você é a referência da sua casa, comece a trabalhar libertando o outro. Porque tem, eu conheço pessoas que a mulher não sabe preencher uma folha de cheque. Nunca trocou um botijão de gás. Tudo é o maravilhoso apóstolo, o maridão. Quem é o candidato para desencarnação? É bom que a gente faz esse estudo. É quando tem casal, aí um olho e olha para o outro, aí cutuca, aí é aquela coisa tão interessante. Ainda bem que eu estou do lado de cá. Mas observe bem, não sabe, não passa uma vassoura dentro de casa. Quem que é o candidato à desencarnação? É o sacerdote, iluminado, extraordinário marido. Para quem, quem tem que ficar? Ela vai ter que aprender preencher o cheque, não sei como. Vai tomar calote para todo lado, vai ser enganada, vai passar por isso, mas tem que aprender. É engraçado o assunto, não é? Mas é muito sério. Aí, o indivíduo desencarna. O que ele vai lembrar no mundo espiritual, Marcão? Que ele tem que preencher o cheque. O que será de minha família? Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. É o que ele vai lembrar, porque a tônica dele de vida. É a tônica aprisionante. Como é que ele vai se libertar disso no mundo espiritual? É complexo, gente. Por isso é que o espírito não pode se recordar de tudo ao mesmo tempo. Lembra das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. se ele, as atitudes dele foi, ocasiona uma situação como espírito de dificuldade, ele vai ter que se vincular a isso. E vai ter que trabalhar em terapêuticas para cuidar do assunto. Deu aí? Aí a gente vai entender, inclusive, porque na encarnação costuma ter espíritos que têm compromisso com um número muito grande de pessoas. está lá o papai, a vovó, o vovô, tudo funciona em torno dele. Ele que foi o grande agente. A gente fica assim, todo sensibilizado, mas que alma iluminada, bondosa. Ok, está dando testemunho ao cristão. Mas a grande maioria foram espíritos que criaram dificuldade para esse grupo todo que hoje está vinculado a ele. Deu aí? Então a gente tem que aprender a analisar os fatos com tranquilidade. Porque, por exemplo, existem coisas, existem situações que não é dado ao espírito se lembrar no mundo espiritual. Porque essa lembrança pode ocasionar para ele muito sofrimento. Muito sofrimento. Aí vem aquela célebre pergunta, não é, Dora? poderia lembrar, depois de compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligaram a importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Existem questões nossas que não tiveram importância. Tem esse outro lado. Então, lá no mundo espiritual, não tem importância alguma o espírito se recordar. Não é verdade? Você se lembra? Não responde. Você se lembra? Porque isso pode te prejudicar. Você se lembra a primeira vez que você foi no cinema com a sua esposa? Ele não pode responder. Ainda mais se ela for assistir o vídeo depois. Vai apanhar em casa. Não necessariamente você vai se recordar dos detalhes. Mas existem situações que foram vivenciadas que são extremamente importantes. Faz de conta que você se lembrou do cinema. Mas você teve um momento que ela te pediu para comprar uma pipoca para ela. Você não necessariamente tem que... Você vai se lembrar que comprou uma pipoca do traje do pipoqueiro, qual cinema que foi. Isso não tem importância. O que é importante para o espírito se recordar são aquelas lembranças que efetivamente promoveram marcas na sua intimidade. Deu aí? Por quê? Para que você vai se recordar daquele dia que você foi assistir uma partida de futebol? Você pode se recordar quem gosta de futebol de alguns momentos que foram marcantes, mas você não vai lembrar de todas as partidas que você assistiu do seu time. Para que você vai se lembrar disso? Para que você vai se lembrar de uma experiência que não tem significação nenhuma? Então, o que fica impregnado na mente do espírito são aquelas experiências que deixam verdadeiras marcas. Agora, que bom quando nos recordamos das marcas que trazem alegria, aquela saudade importante. Eu daria tudo que eu tivesse. Para lembrar os tempos de criança, jogos de botões pela calçada. Você vai lembrar da Mariazinha, você vai levar da professorinha. Quem não se recorda da professorinha? Ou do professor, aquele mestre? São histórias. Aquele primeiro dia, aquele, a sua primeira namorada, quer ver que o povo lembra? Primeira namorada, o primeiro namorado, primeiro livro que tu lestes, lembra? Primeiro livro que você leu? Qual foi o livro mais importante da sua vida? Então, são pontos que, quando a gente se recorda, parece que pode ser alguma coisa sem importância, mas se você procurar aprofundar e tirar lições, por certo, só de se emocionar, só de reviver com sentimentos positivos aquela experiência, faz bem. Faz bem para a alma. Agora, triste é quando a gente se recorda de algumas coisas que a gente, na época, sabia que não era bom e a gente fez. Porque também você não tem que se lembrar com julgamentos, com tribunais inquisitoriais de determinados comportamentos que aconteceram na sua vida que você desconhecia, que foram, na realidade, pontos que marcam, hoje, que fundamentam, inclusive a sua forma de ver a vida de outra forma. Aquele momento que você viveste, ele foi o momento mais importante da sua vida, não é mais, mas naquela hora foi. Aquele momento, o medo, aquele segredo, você já teve segredo? Qual jovem que não teve o seu segredo? Que não podia contar para ninguém? E hoje você vai lembrar do segredo, você vai dizer, meu Deus, que bobagem, não é, Ana? Que bobagem. Ah, falei da Ana, relembrei a ala feminina, e os diários? Você escreveu o diário, falando do namorado, colocava florzinha, contava aquelas coisas. Gente, isso foi, isso fez parte da sua história. a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que voltar lá naquele período e falar assim, puxa, como foi bom, quantas coisas eu vivi, quantas experiências foram importantes do lado da minha mãe que não está aqui hoje. Eu falo muito para os meus filhos, eu vou levar eles na escola, eu vou contar isso aqui, aí eu levo na escola, aí na hora de descer, eu falo assim, beijinho no papai, nunca ganha. beijinho no papai, que é isso pai? E quando entra no carro que eu vou buscar? Eu falo para a Cecília, Cecília, ela já entra no carro, já acostumou, ela já entra no carro olhando para o lado oposto para não olhar para mim e eu apontar que eu quero beijinho. Papai, vou pagar mico. Sabe o que eu falo para eles? Todas as vezes, vou confidenciar, todo dia eu falo a mesma coisa. Chegará um tempo que você vai se lembrar que o seu pai te pediu um beijo todo dia na porta da escola e você, por circunstância, não quis dar. Eu daria tudo para dar um beijo no meu pai, independente de onde eu estivesse com ele. São aprendizados, são experiências que a gente vai se recordando e que podem construir um novo futuro. Imagine se você não teve a oportunidade de dar um abraço naquele amigo. Aí, de repente, você desencarna. Aí você chega no mundo espiritual, quem vai te receber? Esse que você, de repente, não deu o abraço nele. E ele vem, porque foi uma experiência extremamente importante, e ele vem te abraçar. Ou aquele que você negou fogo, aquele que você pisoteou, que você jogou no buraco, que você fechou portas para eles, costuma, a sua chegada no mundo espiritual, serem eles, estes corações que vão compor a equipe dos obreiros, que vão estar, efetivamente, nos mostrando um outro lado da vida, um outro lado da moeda. Queridos amigos, falar do Espírito, o papo eterno, como dizia o Chico. Mas, nessa última etapa da nossa reunião, que nos convida para uma reflexão em torno do Evangelho, nós separamos, segundo a carta de Paulo a Timóteos, no capítulo 4, uma pequena leitura. Ele diz assim, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longnamidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O convite do Senhor é que a gente saia pelo mundo para semear o bem, para que a gente possa, semeando o bem, grangear amigos, e as nossas lembranças, ou as experiências de agora sejam lembranças positivas no grande futuro. O convite é para sermos evangelistas. O que caracteriza o evangelista? Aquele que fica falando de religião para todo lado, ou aquela pessoa que induz a um bom comportamento, a alegria, que fala de esperança num simples zap zap, num e-mail ele é capaz de trazer uma reflexão que possa favorecer uma confiança do indivíduo no dia que está nascendo. Porque o texto vem dizer que chegará um tempo para o indivíduo e para a coletividade que muitas coisas vão acontecer para nos desviar desse propósito. Momentos de mentira, é o que Paulo está falando. Que, mesmo os corações mais sintonizados com a verdade, vão passar a dar ouvido. Ele fala cochichão. Ou seja, vão dar ouvido para aqueles cochichos ou para aquelas induções da serpente lá do Antigo Testamento, para que essa serpente possa nos induzir a sair do caminho, a deixar o lar, a abandonar o irmão, a esquecer os seus compromissos com os seus filhos, a não tratar como devem os seus pais. A gente atende tantos casos de pessoas que vêm chorando, dizendo, meu Deus, meu pai cuidou e eu tive a oportunidade de cuidar, mas eu preferi terceirizar. Hoje ele morreu, eu estou aqui me sentindo com a consciência culpada, ele não tem como resolver. Isso é tão comum no nosso mundo aí de fora. E, na realidade, Jesus não quer que ninguém sofra. A proposta da evolução é uma proposta de um caminhar em busca de qualificar a vida. E a gente acha que, no mundo, que qualificar a vida é ter muitas coisas. E, na realidade, Jesus vem dizendo que a sublimação da vida está exatamente em não ter. Mas ser. porque existe uma dicotomia. Para você ter, você esquece o ser. Observe. Nós falamos aqui quarta-feira, você estava presente, eu li uma pesquisa americana, e americano é bom para fazer pesquisa, que eles constataram nos Estados Unidos que as pessoas que têm uma vida de, vamos dizer assim, classe média para as classes mais simples, são pessoas muito mais felizes do que as que estão em uma condição superior. Qual foi o resultado que eles chegaram? Que quem tem pouco e não tem possibilidade de ter muito, vai desenvolvendo uma capacidade de se contentar com o que é possível ter. Então, deixam de sofrer por não ter, passam a valorizar o que têm, e com isso valorizam coisas muito simples, que têm muito a ver com as necessidades do espírito. Deu aí? A gente sofistica tanto que as nossas relações muitas vezes se tornam mentirosas. Não por maldade, mas a gente passa a priorizar uma ambiência social que você vai ver que ela, se você for apertar, 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 não dá caldo. Você muitas vezes convive com pessoas que não são pessoas que têm a ver com os seus propósitos de evolução. Você passa a conviver com ambientes que não te... Você pode ficar ali em um determinado período, muito feliz, mas daqui a pouco passa e o vazio volta. A segunda-feira chega. Deu aí? Que aí entra aquela história da ressaca moral. Por quê? Você tem que voltar para um procedimento de evolução. Deu aí? Aí alguém fala, mas eu não posso. Ninguém falou que você não pode. Nós estamos dizendo que você deve. Deve o quê? Procurar o que efetivamente tem a ver com você. Cada um tem a sua dose, cada um tem o seu número, cada um tem a sua necessidade. Agora, quando se perde a simplicidade, aí é que começa o drama. Eu gosto de um exemplo, e eu já citei ele aqui algumas vezes, e quanto mais velho a gente vai ficar, mais a gente repete. Eu adorava escutar meu avô. Meu avô Jesus. Eu sentava e escutava as mesmas histórias do vovô. Mas ele contava com tanta emoção, com tanto detalhe, que eu mando lá, vovô. Eu já te contei essa. Eu falei, não, vovô, começa, vovô. Mas é bom, é bom, porque você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Mas aí, já que eu estou caminhando para Senequitude, eu gosto daquela história que muitas vezes eu gosto de contar, porque não gosto de assistir esses dramas, porque são dolorosos. Quantos casais que a gente atende, e não foram poucos, não, viu, Gino? Chegar a dizer para a gente assim, éramos uma família feliz. aí nós começamos a priorizar um monte de coisa e esquecemos que um casal deveríamos ser namorados sempre, mas passamos a não ser porque não tínhamos tempo, porque tinha um monte de outras coisas que a gente priorizava, inclusive as possibilidades de favorecimento no mundo terreno. e quando assustamos o filho nós perdemos para a droga. O marido eu perdi porque ele teve necessidade de ter outras convivências. A mulher eu perdi porque de repente eu não valorizei a joia que eu tinha em casa. Discursos, discursos, discursos. E hoje como é tão comum nos nossos tempos, a família está completamente dizimada. Eu perdi o que era o mais importante da minha vida. Agora vamos pensar. quando a gente escuta um relato desse vindo do mundo espiritual, a dor se agiganta. Porque muitos deles dizem assim, e o que mais me dói é que eu não posso voltar para consertar. Porque aqui a gente pode tentar se reajustar. Mas o mundo espiritual, a lembrança dilacera. Imagine um pai. O meu exemplo destruiu a caminhada do meu filho. A minha irresponsabilidade fez com que minha filha se desviasse do caminho. A minha conduta só trouxe separatividade. Eu não cuidei dos meus pais. Eu não fui honesto com as minhas atitudes. Eu menti, eu ultrapasseei. Eu tinha um cargo público e eu pensei só em mim. Fui corrupto. Imaginem o indivíduo no mundo espiritual dizendo, eu recebi a mediunidade para fazer o bem, mas eu usei a mediunidade com fins escusos. E isso me afastou da presença daqueles que nos primeiros momentos me tutelavam os bons espíritos. Porque o médium que não leva a sério o seu compromisso, ele, ao longo do tempo, ele vai perdendo o fôlego, ele vai se distanciando, ele vai perdendo o amparo, que tinha tudo para ofertar para ele um bom caminhar. E aí, a gente esquece de Jesus quando nos alerta dizendo, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem aventurado em seus feitos. Olha que beleza o texto. Olha que transcendência, Gino. O religioso ou aquele que desconhece acha que seguir o Cristo, que buscar amor é aprisionar, ele vai perder. E na realidade os espíritos estão dizendo assim, aquele, porém, que atenta bem, ou seja, que presta atenção, que compreende a lei, qual lei? A lei da natureza, a lei da evolução. é a lei que proporciona o quê? Liberdade. Quando nós idealizamos a trilogia que se tornou a base da revolução francesa de 1789, do igualité, do fraternité e o liperité, são leis naturais, Gino. Base da democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. O indivíduo que opera nesses princípios, ele não precisa de ser religioso, precisa de ir no centro, ir na igreja, pedir bênção ali, fazer, comprar indulgência e etc. Ele não precisa disso, porque isso é encarceramento. Basta ele buscar a liberdade através através da responsabilidade. Entendeu? Através do respeito, através da dignidade, compromisso, compromisso com a vida. Quem não conhece é escravo. por isso que Jesus, no capítulo oitavo de João, ele diz assim, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? No versículo 34, quem comete pecado, transgride a lei natural, é servo do pecado, se torna, ele entra no domínio do próprio inquistamento, do próprio dolo, da própria culpa, da própria treva que o indivíduo alimenta para ele mesmo. Para sair dessa escravidão, que é o que a humanidade está suplicando. Aí a gente vai entender a necessidade de aprender a renunciar, se disciplinar. Imagine um Chico. O Chico. Referencial nos tempos atuais de evolução, de amor, de entrega, é difícil achar um Chico igual o nosso Chico Xavier. Uma vida inteira debaixo do sofrimento. E como ele mesmo dizia, ai de mim se não fosse o Evangelho. Ai de mim se não fosse Jesus. Porque foi Jesus que o amparou é o amor que Jesus nos oferece, que para muitos é subjetivo, porque ele desconhece e acaba impossibilitando até de registrar esse amparo. Se não fosse esse amor, eu não tenho dúvida, a gente não estaria aqui hoje. Talvez não estaríamos nem encarnados. Quantos apertos, quantas dificuldades nós fomos envolvidos, retirados, protegidos e a gente nem se dá conta. Será que o que tem dentro da sua casa é só competência sua? É só suor? É só entrega? É só sacrifício seu? Eu vou dizer, os seus filhos, os nossos filhos, são competência nossa? Eles são criados por nós? Nós podemos tentar educá-los, mas eles foram criados por Deus. E Deus conferiu esse presente para todos nós. O que nós estamos fazendo desse presente? O que nós estamos fazendo de tantos presentes que são esses corações que nos circundam, que passam pela nossa caminhada, pela nossa jornada, todos eles dizendo alguma coisa. E por isso essa noite de hoje, para mim, ela tem um simbolismo que eu poderia traduzi-lo como o passado bendito. Recordar é viver. recordar é viver. Por isso nós dialogamos. E por isso é que os espíritos estão aqui conosco, nos convidando a olhar para trás, mas continuar observando a frente. Porque a nossa referência é Jesus. Se nós elegermos Jesus de verdade, seremos bem-aventurados em nossos feitos. Aí vem aquela pergunta, mas como fazer? A gente pode responder carinhosamente, dizendo, toda vez que você tiver dúvida na hora de escolher, chama Jesus na sua intimidade e pergunta para ele, Senhor, se fosse tu, o que farias? se você agir conforme ele que estivesse no seu lugar fizesse, eu não tenho dúvida de que a nossa vida seria uma chuva de bênçãos. Seria um banquete extraordinário. O que nos fertilizaria, o que nos alimentaria, o que renovaria e grande parte do que hoje nós chamamos de problema seria transformado se é espinho em pétalas naquelas rosas benditas do jardim de Maria Santíssima. Que ela a nossa mãe querida. Domingo é dia das mulheres, não é isso? Dia internacional das mulheres ou dia nacional das mulheres? Já nem sei, mas é dia das mulheres. Então, se é dia das mulheres, vamos lembrar de todas as mulheres que fazem parte da nossa vida. Tomara Deus que sejam muitas, porque são as mulheres é que podem ser a ferramenta para transformar esse mundo. Sabe por quê? Porque a base da família é a mulher. E os materialistas tiraram as mulheres do núcleo de sustentação de toda a humanidade. Por isso, esse estado caótico e corrupto aí fora, porque a família foi esfacelada pelo materialismo. E a espiritualidade, nesse milênio que se abre para nós, aponta com muita clareza a necessidade de evangelizar os lares e trazer a mulher como aquele fulcro irradiador de intuições, para que nós, homens, brutamontes, possamos sentir a presença de Deus e nos responsabilizarmos com todos aqueles que fazem parte da célula mais importante do nosso planeta, a Sagrada Família. Que Maria Santíssima abençoe a todas as famílias aqui representadas, a todos os nossos amigos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Que Maria Santíssima abençoe os dirigentes do nosso país, para que eles se recordem de Jesus, pois, como define Emmanuel, sem evangelho, todos os projetos não atendem aos objetivos maiores. Por isso que o nosso trabalho de evangelização hoje é da base, é preparar a sociedade do futuro, os dirigentes do amanhã, porque os de hoje, na maioria, necessitam, como nós outros, de perdão, de misericórdia, de bênçãos e de paz de nossa parte. Sejamos expressões de paz. que a paz se estabeleça em definitivo nos corações. Muito obrigado a todos e, nesse momento, nós damos por encerrada a nossa participação.